Parabéns, craque do jogo Cicobi, vai levar um cooler do Cicobi, esse aí tenho certeza que vai congelar aí a sua cerveja, cerveja tenho certeza que você vai beber e comemorar com seus amigos aí. Falava lá, fiquei muito feliz com a sua atuação, com a coragem do bracinho de colocar você no jogo. A gente sabe da dificuldade que você teve, a gente que te acompanha já há um longo tempo, questão de sangue, acho que você passou por um problema de saúde, e ver você dando a volta por cima e se tornando um dos grandes jogadores, se não hoje, o grande nome é da cidade de tiros, porque o título do Bluack hoje se deve, claro, a toda a equipe, porque é um conjunto, mas se deve também muito a você, naquela finalização que a gente já é acostumado a ver você fazer lá em tiros, nos campeonatos lá de fora da área, gol que colocou o Bluack na frente, teve possibilidade de trabalhar para conquistar essa larga vantagem no placar, vantagem essa que poderia ter sido maior, parabéns, eleito craque do jogo Cicobi. Obrigado, Thiago, obrigado a todo mundo aí da Cicobi. Queria agradecer primeiramente a Deus pelo prêmio, contemplado com essa linda homenagem, um centenário de tiros, nada melhor do que esse prêmio para a cidade, a equipe vem pelejando, tentando, tem muito tempo, e agora conseguimos, fomos campeões e nada melhor do que ser eleito craque do jogo, Thiago. Se a emoção de começar a final como titular, você que acabou perdendo a possibilidade aí durante o campeonato, na reta final, nos mata-matas, o que foi essa emoção, o que o Bracinho falou com você, que você iria começar como titular e essa percepção sua de desequilibrar na final? O Bracinho tinha me mandado mensagem durante a semana, né, falando que haveria uma mudança para me treinar bastante, eu treinei finalização, preparo, por conta que o lado forte deles era do lado esquerdo, então ia haver uma mudança de lado entre o Ícaro e o Bernardo, saía o Ícaro e eu entrava. Aí jogou o Bernardo para a esquerda para combater com o lateral esquerdo, não, para a direita, né, e colocou eu na esquerda. Aí fomos felizes, graças a Deus, é, nada melhor do que o primeiro desse. Parabéns, meu amigo. Obrigado, valeu. Valeu, Wallace, gente finíssima, um vídeo.